Trabalho é onde? Porque até agora você não começou. Só tava conversando fiado aí. Ai, não sei. Você sabe que esse ano tudo depende da gente, né? Lógico. Nossa, o seu vizinho ficou me olhando. Será que ele agradou de mim? Ah, aquele moreno jambo, aquele negro. Acho que sim, que é todo negro. Acho que ele agradou de mim. Adora uma loira, né? E você é loira, Kery? É, ficou me olhando. Acho que ele agradou de mim. Ai, Kery. Não agradei nele, não. Só você. Ai, que parece que você já tem filho, hein? É bom que você ganhe a família completa. Daqui a pouco o Vitor vai estar. Eu vou lá na sua casa lá dentro. Tá mamarrado. Pode ir, querida. Daqui a pouco a gente começa o trabalho. Gente, é desse jeito, Kery. Viu? Vocês viram, né? Chegou falando que ia fazer o trabalho. Até agora não falou de trabalho, não. Só pensa em homem. Só fica falando em homem. Eu já não vou pensar em homem esse ano. Eu vou virar freira, tá? Porque eu não aguento mais essa vida. E eu não quero ficar repetindo a vida toda, não. Ok? Ah, aquela lá você tá ficando com o Tonhão. Como é que você não vai pegar homem esse ano? Você tá doida atrás de Tonhão. Kelly, cala a boca, Kelly. Ah, cala a boca. Eu estou conversando com os nossos coleguinhos de casa. Hoje o Vitor passa lá e pega ele. Ah, eu vou pedir mesmo. Aproveitar que a minha mãe está aqui, né? Aproveitar que ele está em casa e eles vêm. Faz de uma vez. Porque você sabe que sua mãe não gosta de mim. Daqui a pouco eu vou indo embora. Porque você sabe que sua mãe não gosta de mim. Tá bom, querida. Aproveita que você vai lá dentro e pega o meu celular. Que eu vou despedir do pessoal de casa. Pra gente ficar mais abutado. Então, queridos, beijos. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? Com mais histórias. E eu espero que vocês estejam amando. Então, big beijos. Fui!